O senador Bernie Sanders, representante da ala progressista do Partido Democrata, anunciou nesta quarta-feira que desistiu de concorrer à indicação do partido para as eleições presidenciais de novembro, deixando o ex-vice-presidente Joe Biden como o único pré-candidato democrata. Sanders, de 78 anos, começou as primárias como favorito, mas perdeu força ao longo da corrida eleitoral, que tinha 20 pré-candidatos. O senador veterano, que se define como um social-democrático, baseou a campanha em uma ambiciosa agenda para instaurar um sistema de saúde público e gratuito nos Estados Unidos. O moderado Biden, que foi vice-presidente de Barack Obama, liderava as primárias democratas com 1.217 delegados, à frente de Sanders, que tinha 917, ainda longe dos 1.991 necessários para conseguir a indicação do partido. Se não houver surpresas de última hora, as eleições presidenciais de novembro serão decididas entre Biden e o atual presidente republicano Donald Trump. Sanders já havia tentado conseguir a indicação democrata em 2016, mas foi derrotado nas primárias pela ex-secretária de Estado Hillary Clinton, que acabou perdendo para Trump.